O que é o canal elétrico? O que é o canal elétrico? O que não está fazendo muito sucesso é o preço. Cinco reais por uma flor. Cinco reais por uma rosas natural. Rosas natural. Rosas natural. Mas a rosas natural não podia custar mais barato, não é? Não, por quê? Por quê? Eu espero os primeiros homens ficarem bêbados para depois... Eu sabia, eu sabia. Quando o homem está bêbado... Tinha todo um astral. Mas para mim, que trabalho na televisão, trabalho com o Fabiano, você não vai me cobrar nada, né? Não, eu vou ligar para a sua. Então essa é minha. Valeu, pai. Está valendo, viu? Eu comprei uma flor e parece que a flor já atraiu pessoas bonitas. Olha só quem eu encontrei aqui. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, meu querido? Tem um rapaz do lado. Na verdade, eu vinha entregar essa flor para você, assim, para ver se tinha alguma chance, se rolava alguma coisa e tal. Mas aí vi o rapaz aqui do lado, mais forte do que eu, aí me acovardei. Né, melhor? Né, brother? Tal, tudo bem. Mas a questão é que eu gastei cinco reais, entendeu? Não gastei não, o cara me deu. Mas eu não vou gastar com ela, mesmo ela sendo muito bonita, parabéns, né? Né? Ah, eu li dois, isso aqui virou uma suruba agora. Eu dou para você, você dá para ela. Rapaz, o programa é de respeito, não pode ser assim. Não é dita essa parte. Essa parte a gente... Não, não é dita, não. Pode deixar. Então tá valendo. Meu amor, me perdoe, você merecia muito mais do que uma flor, certo? Mas eu vou gastar com outra pessoa para ver se eu, né, ganho pelo menos uma colada. Galera do Canal Elétrico, eu ainda estou rodando. Com a minha rosa, raça negra tocando, o amor está no ar, eu com a flor na mão. E acho lindo que as meninas, quando vem a luz da câmera, elas passam a mão no cabelo. Toda mulher é vaidosa, não tem jeito, né? Mas eu achei legal que as três passaram a mão no cabelo ao mesmo tempo. Vocês são parentes, gêmeas, alguma coisa assim, não? Amigas. Amigas, né? Mas são tão unidas assim, passar a mão no cabelo é igual, é? É. É? É sim. Você tá tímida, tá bem, tá tranquila? Porque eu tô com uma rosa aqui e eu tô passando vergonha já no Canal Elétrico, porque tô procurando um amor e até agora só levei toco. Então assim, me dê uma ajuda, o que é que eu faço? Como é que eu faço pra chegar numa menina e dar certo? Sei lá. Tem gente. Não sai. Não tá saindo. Vamos seguir. Galerinha do Canal Elétrico, é o seguinte, o brother aqui, disse que o nome dele é pilombeta e disse que é humorista. Então eu gosto quando o cara diz que é humorista, porque aí eu sinto que o cara vai ser desafiado. Você está sendo desafiado a ser engraçado. Eu vou lhe dar dez segundos pra você ser engraçado. Se não for o pé direito, já tá aqui, ó. Em pézinho, virado na calamba, na posição de... Vai lá. Deixa eu falar o que você olha. Eu sou gostoso. Eu sou gostoso. Eu pedi pra você falar algo engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado porque eu não sou gostoso. Como é que você se define como um humorista falando uma besteira dessa, sem tamanhos? É porque é assim. Pra quem você não é gostoso, é feio, é desengonçado, é sem graça. Todo mundo já percebeu, pô. Aí você vem dizer isso na frente das câmeras. Eu, sinceramente, eu tô decepcionado. Pilombeta, eu acho que você só fica bem mesmo num prato com limão em cima, viu? Por quê? E com a cerveja gelada. Por que desse jeito, meu irmão? Tamo mal de humorista, viu? Tchau, tchau. Tudo. Fale olhando para mim. Ela é roqueira, né? Eu percebi. Na verdade, eu não sabia se você era roqueira ou se você tinha pulado a cerca, aquele fio de arame. Geralmente a gente vai passar, né? Por dentro do arame. E aí arrebenta tudo e você, como tem personalidade, vê a si mesmo. Isso é coisa do rock, né? Com certeza. Como é que uma roqueira aguenta então um show de raça negra? É, e por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aí de braço cruzado, com a raiva da calambra. Agora eu notei que sua meia também é grossa, não dá calor não, não. Esse dia eu tive que usar pomada, que eu fui usar um negócio mais ou menos assim, só que era uma cueca box, muito comprida. E arranhou. E aí me deixou todo assado. Não incomoda não, não esquenta muito não. Fica beleza, né? Aqui só as roqueiras me desfixam. É. Meu Deus. Eu estou até me bezendo. Canal elétrico com a flor, porque eu não tenho condições. Eu não sei nem por onde eu começo. E depois ficam falando porque é que a gente viaja por todos os interiores e por tantas cidades, mostrando o que há de melhor nos eventos. Olha pra isso que vocês estão perdendo. Ai, nego, sábado à noite, fiquem em casa assistindo aqueles programas que não prestam. A outra virou até de costas. Não, meu amor, calma. Meu Deus. E ficam sem conhecer essas pessoas, né? Seus nomes assim, em sequência, por favor. Bruna. Bruna. Célia Estrela. Célia Estrela? Diferente, né? O seu? Camila. Camila. Jaqueline. Jaqueline. Tudo mentira, viu? Tudo mentira. Tudo mentira. Já estou sabendo. É. Tudo. Tudo mentira. Tudo mentira. Já estou sabendo. Não são de Fátima. Não é isso? Não sou de Fátima. De Poço Verde. De Poço Verde. São de Poço Verde. Dar o Zigg vieram escondidos dos pais e dos namorados. Ó, Zumira. Efigênia. Hermengarda. E Hermena Gilda. Aí vem com esses nomes chiques. Bruna da Estrela, não sei do que. Bruna da Estrela. Ah, tá. Então tá legal. Meus amores, então é o seguinte. Eu quero mais um conselho. Porque a minha flor, essa flor eu ganhei. Porque meu horóscopo disse que eu ia encontrar o amor hoje. Eu só encontrei uma flor. Até agora. Então eu queria fazer um bem-me-quer, mal-me-quer aqui pra ver com quem é que eu vou namorar das quatro. Fechou? Vamos fazendo o que vai dar e ver o que acontece. Vamos lá. Cada uma tira uma pétala. Fechado? Vamos lá, Bruna. Vai tirando uma. É... Coisa da Estrela. Que eu esqueci o começo. É... Camila. E... Raimunda. Raimunda não, como é? Vamos lá, acelera. Eu tô arrebentado. A agonia da menina pra não ser o meu amor. Tô sem moral. Meu amor, eu sou tão ruim assim. Tipo assim, se você estivesse bêbada, cinco horas da manhã, a gente atrás daquele trator que tem ali, tal, escondido, sem ninguém ver. Mesmo assim não rolava nada. Não. Eu acho que essa música tem tudo a ver com o momento. Você percebeu? Eu tô passando, trabalhando e aí me veio essa música. Ai, ai. Assim você mata o papai. Me deu uma tontura. Eu quei com as pernas bamba. E aí resolvi me falar com você. Pelo menos pra lhe conhecer, assim, né? Ver sua opinião sobre o evento. Essas coisas. Você tá ótima, mas você é soltada demais. Tá, né? Tá cheio, né? Tá impossível até cansar. Na verdade eu tô gostando porque tá tão cheio que eu tô me aproximando, assim. Aí eu posso dar desculpa que eu não tô encostando, não é porque eu quero. Entendeu? É verdade. É porque eu tô me empurrando. Eu tô me empurrando. Aqui. Usam muito disso aqui. Tática horrível, né? Não seria muito mais fácil se os homens fizessem assim. Minha mão, você é linda, entendeu? Eu tô aqui e tal. E aí, não era? Seria bem mais gentil. Bem mais gentil. No mínimo mais gentil, né? É verdade. Pois é. Canal elétrico. Encontrei a minha musa. Pena que a folha foi embora. Senão você seria uma merecedora de uma rosa vermelha. Ai. Entendo. Fica pra próxima. Mas se não tem rosa, tem dança, né? Pelo menos. É isso aí, galera. Estamos aqui com o Alan Santos, que é um dos organizadores do evento, responsável por toda essa parte. Alan, eu tô numa curiosidade terrível aqui. Queria saber por que o nome Feijão Fest. O nome Feijão Fest foi denominado porque aqui é a região, a região agrícola. E uma das maiores regiões produtoras de feijão da Bahia. Então, na verdade, a festa é pra consagrar e pra festejar o feijão. Bacana, bem interessante. E o que é legal é que, assim, que tá lotado. A gente tava tentando, eu tô todo suado aqui, porque nós tentamos passar no meio da multidão e a turma tá super tranquila, curtindo muito. E sem briga, sem confusão, vocês estão de parabéns à organização do evento. Com certeza. São 12 anos aí o evento, então ele tá completando, esse é o 12º ano. Um evento que hoje é dos maiores eventos públicos e populares da Bahia. Organização, segurança, atrações nacionais, uma superestrutura e uma cobertura maravilhosa de vocês aqui. É verdade. Prestige o ano do evento. Bacana. É isso mesmo. Então, o Canal Elétrico tá aqui pra conferir Feijão Fest 2012. Curte aí, pai. Meu nome é Otávio, tô aqui no Feijão Fest. Fátima Bahia, tudo lindo, tudo ótimo, muita gata, muita linha, mulher mureta, tá tudo certo. E pra quem pensa que mulher só gosta de dinheiro, tá enganado, gosta de atitude. Tem pra uma mulher. É isso. Tem que pegar a mulher, hein, muito. Mulher gosta de atitude, cara. Entendi. Entendeu? Esse cabelo assim de Justin Bieber é atitude. Esse bigode que não cresceu, nem terminou, também é atitude. Legal, vou dizer a real pra você agora. A única coisa sua que mostra a atitude é a camisa do Vitória. Só. Porque colazinho pra fora, esse arruma de adesivo, não sei o que, soco a lira, parada gay, não sei o que lá, rapaz. E você que nasceu feio, sem atitude, desengonçado, todo desorganizado, vai fazer como? Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Todo mundo vai pra cá e conquista qualquer uma. É, qualquer uma? Você conquista qualquer uma? Já que você pega todo mundo, eu vou escolher uma e vou botar você pra queixar. E aí vamos ver o que acontece, pode ser? Já que você tem atitude que você, barará, pera aí. Ah, se ela quiser, vamos ver. Chega aqui, ó. Por favor, meu amor. Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bom. Então, eu quero te apresentar um rapaz aqui e quero ver se o xaveco dele é legal, se ele consegue ficar com você. Eu vou só intermediar, vou ficar no meio, deixa ver. Se enrolar, né? Vem cá. É aqui, esse mala aqui. É toda sua, vai lá. Oi, tia, tudo bom? Tudo bem. E como que tá a festa pra você? Tá ótimo, né? Essa não tá melhor porque é muito apertado. Fica que pergunta besta. Muito apertado? Dá pra gente resolver o problema agora. Um beijo. Deixa você tomar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para tudo, para tudo. Não, não, não. Fala pra mim que eu tenho atitude, que eu tenho a minha aparência. O cara não gosta de aparência, não. O cara falou muita besteira. Mas você falou muita besteira. Vou te dizer uma coisa. Não importa o que você faça, só é pra você ter atitude. Você ter atitude, você conquista qualquer uma. É, o pior é que agora eu vou ter que dar mão a palmatória. Porque uma pessoa dessa, com uma conversa besta dessa, ainda conseguiu dar uma colada. Deixa de ser mané, o problema é que você está numa cidade onde exala namoro. Viu, bonitão? Meu amor, é sério. Eu dei ousadia, eu dei ousadia àquele rapaz, né, porque ele conseguiu lhe beijar graças à minha interferência. Mas ele falou tanta besteira, perguntou como é que estava a noite, não sei o que lá. E você ainda beijou. O que foi? Me conte, me conte como foi a experiência. Horrível. 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 E por que, e por que que foi horrível? Aquela parede me machucou. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, quer dizer que foi horrível. Ele não sabe, eu já dei a parede. Horrível. Pois é, galera do Canal Elétrico. Esse foi o Peijão Fest 2012. Espero que vocês tenham gostado, porque o quebra galera vai dar muito giro por aí. Fui que agora eu vou dar choque. 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 Fui que agora eu vou dar choque.